Aquele nove dedos, filho de uma puta, eu tava na minha live lá, quinta-feira, tinha 10 mil pessoas, e na DM tinha 300 mil, filho da mãe, ladrão. Olá, como foi, cara? Foi, foi, foi um esmagamento ao vivo ali, do governo. O governo atual, né? Foi bom de ver, né? Foi gostoso de ver. Então, esse aqui é o Escurecim das Ideias, meu nome é Thalita Cabral, já aproveita, se inscreve no canal, dá um like, curte, compartilha, valoriza, certo? Hoje eu estou, ó, de broche do PT, certo? Porque é o seguinte, só queremos comentar aqui que o senhor Lula, vulgo Lulinha, vulgo nove dedos para os haters, quebrou, bugou ontem a internet, E, obviamente, que a gente vai dar esse registro aqui, não é mesmo? Porque, cara, não é para qualquer um colocar 300 mil pessoas, né? Não, muita coisa, muita coisa, só o Barba mesmo. Eu acho, é, só o Barba. Eu acho que ele desbancou Jullieri, Felipe Nero. Ele ficou nível PewDiePie, só que as pessoas não sabem quem é o PewDiePie. Danilo Gentili, ele também deu a desbancada, até mesmo o próprio Pânico. Na entrevista do Bolsoloide, no Pânico, tinha menos gente. Então vamos ver, vamos sentir um pouquinho, né, desse, como eu vou dizer, como a gente pode dizer que é o Lulinha falando assim, é uma coisa, é, 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 dá um êxtase, né? É, é um primor. É um primor, é um refresco de democracia, é um respiro, que cheira até, ó, ai, que cheirinho de churrasco, ai, que cheirinho de, sei lá, Brasil soberano. Meu Deus, disso é essa economia. Vamos ver, vamos ver um pouquinho disso aí, né, amor? Só pra mostrar pra essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Pra você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil agora é a décima terceira economia do mundo. Não, e parece que a gente é fanático. Não é isso, gente. Não é uma questão do Lula. É uma questão de um país com projeto de país, de estado, né? Internacionalmente, geopoliticamente. Então, a gente acaba decorando as coisas. Parece que estamos aí lendo coisinha, mas não. Mas não, só nós que estávamos lá na sexta economia, entendeu? Era pra gente estar junto de China e da porra toda. Aí ele vai lá e o quê? Fala o que a gente sabe e que a gente tem que lembrar as pessoas, né, amor? O Brasil tinha muito respeito. A China respeitava o Brasil. A Ruta respeitava o Brasil. Os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai pra reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gestos de arma. Ele acha que a solução está em vender armas, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de ríferos. Daqui a pouco ele está distribuindo granada pra molecada brincar na escola. Quando, na verdade, ele deveria estar pensando em distribuir livros didáticos na escola. É isso que ele deveria estar pensando. Mas não pensa. Então, a desesperança é muito grande. Então, nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa. Esse jovem que está em casa nos assistindo, que está lá sentado no sofá. Quando não me embajar. Mas, às vezes, amargurado, porque ele queria ter um computador melhor pra estar assistindo vocês. Sabe? Ele tem que ter o direito de comprar um computador. Nós temos que facilitar. Sabe? Pra que as pessoas, sabe? A pessoa sinta o prazer pela vida. Sabe? O cara sair na rua da sua casa, ter iluminação. O cara ter o área de lazer perto da sua casa. O cara ter um centro de cultura. Como nós criamos os pontos de cultura quando o Gil era nosso ministro. Gil. Verdade. Muitas das coisas que tem hoje. Inclusive, que eu trampo junto. Ou que, enfim, faz parte dos movimentos. Foi, sim, criado com o Lulinha. E, cara, ele vai, né? Ele vai trazendo. Ele já joga ali o que mexe. Tipo, ele já jogou o computador ali pros jovens do podcast, né? Ele vai jogar, ele vai jogar. Inclusive, Reza a Lenda, que o Gil foi a melhor época da cultura quando eu era um ministro. Fica, fica. Foi onde a gente entendeu que a cultura não é só a cultura eurocêntrica. Aquela coisa da academia. Das belas artes, né? Europeias. E, sim, a cultura enquanto uma questão histórica, sociológica, né? Que é uma expressão da sociedade. E a sociedade brasileira não é somente europeia. Ai, Lulinha demais. Vamos lá. Continuando. E o Juca Ferreira. Sabe, essa minada segurizada que tem 16, 17 anos, 18 anos. Essa molecada tem que gastar energia com coisa saudável. Sabe, não, mas não tem nada pra ele fazer. Abra a porta de casa e vê a polícia tirando. Se colocar a cabeça pra fora, toma um tiro. Sabe, todo mundo assustado e todo mundo com medo. Então, como é que a gente vai cuidar disso? Sabe, é o seguinte, é através da política. As pessoas que estão assistindo a gente, é através da política. Se você não gosta dos partidos que estão aí, crie um outro. Se você não acredita em nenhum político, seja você, porra, se candidata. Coloca o seu pai pra se candidatar, mas mude a história desse país. Não pode ficar assim. O cara é diferenciado, né? Então, e é isso. Tudo bem que não é tão fácil assim, né? Imaginar um partido plural, né? Inclusivo, com soberania também. Mas não dá pra entrar nessa coisa do antipolítico. Do cara tipo, ah, eu sou empresário, então eu vou tratar como uma empresa, né? O país. É, eu acho o seguinte. Eu acho que ele fala da questão da mudança a partir do bairro em si. E se as pessoas se unirem nos bairros, consegue fazer uma mudança, né? Do que esperar uma mudança ao todo. Então, junto a vários bairros, vários movimentos. Então, um movimento só, cada um cuidando do lucro da sua área. Do micro pro macro, né? Que é realmente o que gera alguma eficiência, né? E esse negócio é bem isso. As células, né? É representado até no nosso corpo. As células formam o tecido, que formam não sei o que, que formam não sei o que, né? Então, não dá pra gente também pensar numa alteração sem ter essa construção que cai na consciência de classe também, né? De você entender onde você tá, sua região, pra não se deixar levar por... Ah, pelas coisas cheirosinhas aí, né? Ah, um carro bom, um perfume caro. A pessoa que tem, que não tem. Pode falar mais ou não, né? Sobre o direito que a gente tem, que você e eu temos, né? Ela não vai comprar dólar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida. Ela vai comprar, sabe? Uma blusinha pra filha, um chinelinho pra filha, sabe? Vai comprar, vai fazer uma dentadura nova. Eu fui xingado. Vai quebra, né? Um blusinho, um chinelinho. Gente, você se imagina alguém falando assim? Tipo, imagina o Dória falando assim. O Dória meteu com que é caro por aqui, Dubai. Já foi pra Dubai? Tipo, não dá pra imaginar outra pessoa, né? Outra pessoa, sim, com certeza. Gente, pelo amor de Deus, é o que eu falei. Não é o Lula, né? Mas essa forma, né, de aproximar, mano, não tem como, velho. Ele tá ligado, tá ligado? O valor que é o chinelinho e que a gente tava lá pra já ser a fábrica firme dos chinelinhos. E puta que eu pariu, retrocedeu tudo, né? Foi, foi bacana. É, é triste, triste. Sim, sim, mas ele falando dá uma... Ai, vamos lá. Tem gente pegando dinheiro do Botafogo e colocando dentadura. Mas e daí? O cara precisa colocar dentadura pra comer, pô. Sabe? Então, era um programa excepcional. Esse troglodita não precisaria ter acabado com isso. Ele poderia ter aperfeiçoado. Ele poderia ter aumentado. Qual que foi a razão pra acabar com o Bolsa Família? A razão, porque ele dizia que era um programa do Lula. Então era preciso acabar com o programa do Lula. Porque tem que ter o programa do Bolsonaro. Sabe? O programa não era do Lula, o programa era do povo brasileiro. O Lula não recebia a Bolsa Família. E outro, se já deu certo, vai pra próxima. Não, e era um programa que tinha 18 anos. Não era 18 dias. Caralho. 18 anos. Era um programa modelo. Modelo. Utilizado pela ONU como referência. Mas não, resolveu acabar. Você sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa pra vocês com todo o respeito das pessoas que estão acompanhando vocês. É que pobre, muitas vezes nesse país, é tratado como se fosse papel higiênico. Usou, jogou fora, acabou. Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre. O pobre não é visto como ser humano, é visto como número. Bom, o que dizer sobre isso, né? Retrata muito bem a destruição que foi feita, né? Tirando Dilma, colocando ele na cadeia, né? E toda essa proteção. Então, primeiramente, é da hora ver como esses dois do pô de pás são dois moleques de firmeza pra caramba, né? Porque é necessário coragem sim, né? A molecada, meu, eles são muito cobrados pra ter uma postura isentona. Ou que não seja de esquerda, porque, ai, você tem que ter o direito de ser bilionário. Porque o... como chama lá o cara do... da Amazon lá? O Jeff Bezos. O Jeff Bezos, meu herói, o Mark Zuckerberg. Enfim, é uma geração também, né? Dos anos... que cresceu nos anos 2000, 2010. Então, tipo, é diferente já. É... o cara vai lá, fala. Os moleques entendem tudo. Porque é a realidade. Entendeu? É a realidade. E não faz sentido, né? Não faz sentido pro Lula, não faz sentido pra gente. Não faz sentido pros meninos do pô de pás, o Igão e o Mitico, né? Porque o Lula ressignificou o nome do cara. E... e é sobre isso. É sobre a gente questionar e falar. Cara, que bosta, né? O nosso país tem condição de distribuir renda, de garantir terra. De buscar, sim, formas menos capitalistas, selvagens, de subsistir, né? De ter uma indústria forte, tecnologia, bagulho da gasolina, entendeu? Então, tudo isso foi muito bem falado pelo Lulinha, né? Cara, inacreditável a audiência, certo? Inacreditável. Record, record. Então, é como se quisessem trancar o cara numa... uma jaula de novo, né? Porque não se vê ele falando na Globo, na UOL, na CNN, na Jovem Pan. Ele não... ninguém chama. Mas põe ele pra falar que para... meio que para o Brasil e mais de 3 milhões. Em menos de 24 horas, gente. É sério. Nem Juliette conseguiu isso. Eu acho. Curtiu, né, amor? Tinha muito bom. Muito foda. Muito bom. Grande Lula. Lula lá. Não se uma e vê lá. Lula lá. E é isso. A gente tem que ficar de olho. Por quê? Não é porque o cara tá em primeiro agora que não vão fazer sacanagem. Todos nós queremos... Todos nós não, né? Mas muitas pessoas que acompanham aqui querem ver uma coisa renovando, dentro de um pensamento socialista, um pensamento esquerda, né? E isso demora a se construir. Então, a gente tem que sempre criticar quem serve, né? As coisas. Vou deixar aqui minha crítica também a votos recentes do senhor PT no Senado. Não estou satisfeita com isso, mas eu entendo que as coisas são maiores e a gente precisa também deixar essas críticas escurecidas, certo? A gente tem que encarar, criticar, cobrar, mas também escolher pessoas que tenham acessibilidade e não pessoas que ficam lá no mar alto, lá no... Sabe, isolados do mundo e foda-se o povo como se, ah, eu tenho meu dinheiro no offshore, então come migalha aí, são os bosta. Acho que é isso, né, amor? É isso aí. Resumindo, esse foi Escurecendo as Ideias de hoje. Lulinha, parabéns pela audiência. Podpasta, estão zicas. Provavelmente não vão ver esse vídeo, mas é isso, aqui está registrado e vamos que vamos, porque, cara, é isso. 2022 promete, esse vídeo foi gravado um dia depois dele no Spotify, então está com uma média de 4 milhões já de acessos, né? Então, vamos ver 2022, espero que tenha muito espaço pra esse homem falar, porque se ele fala, a gente sabe o que ele já fez. E como ele mesmo disse, ele não tem só ideias, ele tem um legado. Então, quando você já tem coisas feitas, é, não é fácil não, entendeu? Então, tem muito mais a ser cobrado e a gente compra. Tamo junto, família! Se inscreve, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda eu a saber que você está curtindo. E é tipo aquele brinde, sabe? Tchim, tchim, curtir, tchim, tchim, like. Beijo! Fui! Tchau, Bolsonaro! Vai se ferrar lá com as suas 10 mil pessoas! Beijo! Thalita Cabral, cultura, música e entretenimento e um pouquinho de política. Deixe seu like, se inscreve, compartilha e tamo junto!